E ae pessoal, como vocês estão olhando o vídeo aqui, tô aqui pra mais um vídeozão, tá ligado? Daquele jeito, nossa senhora, ok, agora eu arrumei, tava mó brilhante com a agulha, tá ligado? Bom pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar como deixar o PC bonito, parte 2, sim, tipo, eu fiz a parte 1 um tempo atrás no canal Que é esse aqui ó, como deixar o PC bonito e por algum motivo, esse acabou se tornando o segundo vídeo do meu canal com mais view Literalmente um vídeo que eu tinha gravado em tipo 10 minutos, é um vídeo que eu tinha tipo quase certeza que é muito mal E o negócio tá quase com 700 mil views, tá ligado? Só que tipo assim cara, naquele vídeo lá eu ensino um método que tipo assim, muitos computadores não conseguem rodar Porque eu uso a wallpaper animado e tal, então hoje eu tô aqui pra tá mostrando uma forma diferente e um pouco mais minimalista Mas que fica tão bonito quanto, então vamos lá, que vocês vão curtir, uou Ok pessoal, tô aqui no computador já, tá ligado? E bom, eu vou tá mostrando aqui basicamente o método mais simples e mais leve, mais minimalista De como deixar o seu PC aí bonito cara, porque aquele outro método que eu ensinei, querendo ou não Um método que tipo, é muito pesado, muito computador não roda E o de hoje é muito mais simples, tipo, eu garanto pra vocês cara Vamos lá, primeira coisa que eu vou mostrar aqui Bom, a primeira coisa é uma pergunta que estavam fazendo muito aí Que é como que eu deixava o cursor desse jeito, o mouse né Cara, é assim, você vai vir aqui e pesquisar Cursor, aí vai aparecer aqui, alterar a aparência do ponteiro Aí você clica aqui, vai abrir essa telinha aqui, você vê em ponteiros E uou, aqui tem várias opções de ponteiro do Windows que você pode usar Aí o que eu uso é o Windows em preto grande e é esse que eu uso Então é basicamente assim que você deixa seu cursor preto né, pra quem tava perguntando aí Aí bom, vamos lá cara, vou tá colocando pra download aí Essa pastinha aqui ó, PC bonito 2 Nessa pastinha vai ter outras duas pastas ó, olha só Uma delas é essa aqui chamada wallpapers cara Tipo assim, aqui é um pack com 268 wallpapers É, pra ser específico E cara, tem pra tudo que é gosto e todos são muito bonitos e tem uma qualidade muito boa, tá ligado? Eu baixei esse pack aqui no canal de um mano E eu acho que, mano eu não lembro o nome dele, me desculpa Mas tá aparecendo aí na tela, então eu esqueço aí total pro cara E cara, nesse pack aqui tem tipo wallpaper pra tudo que é gosto, tá ligado? Por exemplo, eu vou mostrar alguns aqui que eu gosto bastante, que eu venho usando Aqui ó, vou mostrar pra vocês alguns wallpapers que tá no pack que eu tô usando bastante Aqui, tem esses aqui tipo mais, pra quem curte uma parada mais escura, tá ligado? Aqui ó, esse aqui mano, esse aqui eu gosto demais, deixa eu pôr ele aqui, véi Tá ligado? Ó como, mano, tipo, fica muito clean, tá ligado? Muito clean mesmo, doido Então eu gosto muito desse aqui, véi Aí eu acho que o que eu mais tô usando atualmente é esse daqui Que é dessa garota aqui, desse amarelo meio pastel aqui também, ó Ó, esse aqui eu tô usando muito Aí tem esse aqui que eu não uso, mas tipo assim, eu tava olhando ele aqui, ele é muito bonito E tipo, tem gente que gosta de uma parada tipo mais detalhada assim E, nossa, não, ficou do carai, véi, na moral Eu gosto quando usa wallpapers, passa tipo, uma sensação de, sei lá, tranquilidade, sabe? Esse aqui, cara, é um que eu tô usando muito, mano Porque ó, se liga Como ele é rosa, tá ligado? Eu deixo ele nos dois monitores aqui que eu tenho Combina muito com o meu mousepad, com o meu computador, então fica muito bonito, cara Então basicamente, essa é a parte aí do pack de wallpapers Tem tipo, muitas opções aí, véi Mas não para por aí dessa vez, porque tem esse programinha aqui também que vai vir na pasta, ó Que é esse taskbar Tipo assim, na parte 1, rapaziada, eu ensinei como centralizar as paradas Como, tipo, deixar transparente Só que isso aqui é muito melhor Você vai baixar aí, você vai executar esse taskbar E depois esse taskbar configurator aqui, ó E bom, quando você abrir esse taskbar configurator, vai vir esse programa aqui Ele nem tem que instalar nem nada, né, só você abrir aí E, cara, aqui você pode deixar, tipo, ó Você marca transparente, aplica E pronto, sua barra de tarefas ficou transparente, tá ligado? Também tem como deixar ela, tipo, com desfoque Que eu acho que é um dos que eu mais gosto também Peraí que eu coloquei cor, deixa eu tirar as cores aqui Aqui, ó, cara, o desfoque eu acho zique, hein? Se liga, nossa, muito bonito, doido Mas, bom, eu vou deixar aqui transparente, né Aqui em Position, você, se você pôr tudo em zero Vai centralizar automaticamente a barra de tarefas Tipo, não precisa fazer daquele trampo todo E também, mano, tem essa paradinha aqui Que eu acho, tipo, muito zica Que é Animation Tipo assim, o outro método que eu mostrei lá De centralizar as paradas Tipo assim, se você abrisse outro arquivo Meio que descentralizava, sabe? Agora, com esse Animation aqui Você tem algumas opções Cara, vai centralizar automaticamente Por exemplo Ó, vou abrir aqui uma pasta Você vai ver que vai centralizar automático Ó, centralizou a barra de tarefas Aí eu vou, sei lá, abrir o Opera aqui, ó Aí a barra de tarefas, ó Pá, centralizou Agora tá certinho, tá ligado? Ó, fechei o bagulho Centralizou E tipo assim, você pode mexer na animação Tem várias animações, tá ligado? E também você pode mexer na velocidade da animação Por exemplo, se eu colocar aqui, ó Zero MS, né Que é zero milissegundos E aplicar Se, tipo assim, eu abrir uma pasta, ó Tipo, pá A animação é bruscona, ó Pum Brusco Agora, se eu vir aqui e colocar, por exemplo Mil MS, tá ligado? E aplicar aqui Ó, vou abrir uma pasta Se liga Entendeu? Tipo, o bagulho vai devagarzinho, ó Eu acho que ali 200, 300 MS é bom E a animação que eu gosto de usar é essa aqui Cubes Não sei nem falar Mas essa aqui que eu gosto de usar, cara Então basicamente é assim A forma mais minimalista de como deixar o PC bonito Porque o outro método realmente era um pouco mais pesado E muito PC não rodava Eu, por exemplo, eu tô usando mais assim do que os wallpapers animados, cara Sei lá, eu tava meio enjoado E eu, sei lá Eu curto demais a paradinha paradinha, assim Pô, muito show Muito zica, véi Então é Basicamente é isso aí Como deixar o PC bonito, parte 2 Tamo junto Se inscreve E woa M thanudo Bueno